Sérgio Murilo, boa tarde. Boa tarde, telespectador do VDR. Praça Deodoro, viemos conversar com a população para saber deles o que eles pensam em relação ao local que a ex-prefeita Leidiane Leite está presa. O que eles pensam sobre isso? Muita gente acredita que ela deveria ficar presa como um detento comum, a penitenciária de Pedrinhas, no presídio feminino. Outras pessoas acham que não, que ela deveria ficar em um outro presídio com relação à segurança dela, à integridade física. E a sua opinião, meu caro telespectador, o que você acha sobre isso? É o nosso Fala Público de hoje. Eu acho que é uma contradição, de certa forma, porque eles estão tratando a população em geral, que não são políticos, de uma forma inferior, ou enquanto os políticos, que eram para ser todos, de certa forma, igual, segundo a Constituição, estão colocando ela em outro lugar, baseada em segurança, em que todos deveriam ter condições, que o presídio deveria ter condições boas para todas as pessoas. Na minha opinião, no presídio, segurança máxima, porque há esse tempo todinho, só agora encontraram a mulher, então, em Pedrinhas não é seguro ela ficar. Uma penitenciária comum, com certeza. Pelo que ela fez, é um crime muito grave. Por ela ter feito o que ela fez com a cidade dela, é um crime bem brutalidade.